Seguimos então, o presidente disse que vai tornar definitivo o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil. Pode rodar. Conseguimos aprovar os R$ 400 e depois, agora também, numa PEC necessária, aumentamos de mais R$ 200 até o final deste ano. Conversei com o ministro Paulo Guedes, também dentro da responsabilidade, vamos nos socorrer do parlamento mais uma vez para a gente tornar definitivo esse valor de R$ 600 a partir de 2023. Tenho certeza que o parlamento, mais uma vez, vai se fazer presente. Repito, com responsabilidade. Porque se a gente fizer sem responsabilidade, o dólar vai lá para cima, a inflação também. Ramon Cojuí, uma declaração importante do presidente, se manter o auxílio aí de R$ 600? Eu acho engraçado quando ele fala que nós conseguimos, quando eles eram contra. Ele esquece que em março o governo fez toda a pressão no Congresso para que não se aprovasse o auxílio de R$ 600. E que o nome de PEC Canecaze não foi a oposição que deu ao auxílio de R$ 600. Foi o próprio ministro Paulo Guedes, a quem ele consultou agora, que disse também, tais mil maravilhas. O que a gente tem que rezar muito é para o Lula continuar subindo nas pesquisas. Porque quando o Lula sobe nas pesquisas, aumenta o auxílio e cai a gasolina. É isso que tem acontecido. Foi isso que estimulou, é essa responsabilidade que estimulou o governo a correr e aprovar uma PEC emergencial para soltar R$ 45 bilhões nas carreiras para poder garantir que a eleição não fosse... Ainda bem, que nós estamos a favor. Nós estamos a favor do aumento do auxílio. Tanto é que no Congresso a oposição votou toda pelo auxílio. Porque nós pedimos o auxílio de R$ 600 em 2020, no meio da pandemia, quando o nosso povo passava fome e o Paulo Guedes dizia não para entesourar banqueiro. Mas agora não é louvável ouvir o presidente dizer que vai ser mantido? É louvável que esteja aumentado e é louvável que o Lula esteja na liderança das pesquisas, porque se não fosse isso, o presidente não tinha dado um tostão de aumento e não tinha interferido na Petrobras para baixar o preço da gasolina. Quando o Lula sobe na pesquisa, aumenta o auxílio e diminui o preço da gasolina. É isso. Tomara que o Lula suba mais um pouco para a vida não piorar um pouco. É, dos, dos.